Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes Que Acabe. Eu sou o professor Tiago Siegel e no vídeo de hoje, é um vídeo muito especial, vamos tentar pensar um pouquinho como vai ser o nosso ano de 2021. As pesquisas já mostram que grande parte dos brasileiros, mais de 60% dos brasileiros, acreditam profundamente que 2021 vai ser um ano melhor do que 2020. Obviamente, eu também desejo isso. Mas será que existem realmente bons motivos para nós acreditarmos que 2021 será melhor? Fique comigo! Para pensar essa questão, eu vou separar aqui quatro recortes, quatro dimensões, para nós analisarmos 2021. A primeira delas é a dimensão cultural e social. A segunda delas é a dimensão das relações políticas e internacional. A terceira, a questão do meio ambiente e desenvolvimento. A quarta, a questão da economia e da qualidade de vida. Lembrando sempre que esses aspectos da realidade são recortes teóricos, eles funcionam isoladamente sobre o ponto de vista de uma teoria social. Na prática, questões como cultura, sociedade, relações políticas e meio ambiente estão extremamente interligadas. Aqui nós separamos só para critério de análise. E vamos começar com a nossa primeira dimensão. Cultura e sociedade. Será que a gente pode esperar um ano de 2021 melhor nesse aspecto? Sobre o ponto de vista cultural, acredito que sim. Afinal de contas, 2020, motivado pela pandemia, foi realmente um ano de apagão cultural. Tivemos poucos shows, poucos livros, poucos filmes. E a cena cultural deve voltar a se aquecer em 2021. E, obviamente, a cultura tem também o seu papel político, seu papel de protesto, seu papel educacional, de formar as pessoas, de formar uma mentalidade. O que nos leva para a questão social. Do ponto de vista social, o Brasil vai continuar sendo um país extremamente fragmentado, dividido, polarizado em 2021. E essa polarização pode se tornar ainda mais radical. Vejam só vocês porquê. Em 2020 nós tivemos algumas pessoas indo às ruas. Tivemos protestos, passeatas. Mas, obviamente, foi um grupo muito específico de pessoas que foi às ruas. Aquele grupo mais radical, de extrema direita, negacionista, que não acreditava em pandemia, que não acredita em vacina e que toma cloroquina. Agora, em 2021, as ruas podem ser e devem ser conquistadas por um outro público. Aquela galera que ficou em casa, que ouviu aquilo calado. E eu até gostaria de citar aqui um trecho, uma frase de uma música do Emicida que chama muita atenção nesse sentido, que é mais ou menos o seguinte. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre calado. E 2020 foi um ano de muito sofrimento. Pra toda uma parte da sociedade brasileira que assistiu às atrocidades cometidas pelo governo, esses protestos malucos contra o STF, a favor da cloroquina, e essa galera deve ganhar as ruas. Ou seja, 2021 continuará sendo um ano socialmente polarizado e, obviamente, até, em certo sentido, perigoso. A segunda dimensão que a gente vai analisar nesse vídeo aqui é a dimensão das relações políticas e internacionais. No plano nacional, há vários desafios políticos colocados aqui ao governo. Primeiro deles, a eleição do presidente da Câmara e do Senado. E nesse sentido, tanto se o candidato do governo ganhar, quanto se o candidato do governo perder, o governo Bolsonaro continua refém do centrão, refando cargos. Então, se você acreditava que poderia acontecer, haver uma mudança naquela velha política do toma lá, dá cá, lamento informar, isso não vai acontecer. Do ponto de vista das relações internacionais, três aspectos deixam o governo brasileiro isolado no mundo. O primeiro deles, a derrota do Donald Trump. O segundo deles, a péssima gestão ambiental. E o terceiro, a péssima gestão da crise da Covid-19. Esses três fatores, atrelados ao ministro das Relações Internacionais, com alguns problemas cognitivos, fazem com que o Brasil esteja isolado, que o Brasil se afaste de países como a França, a Alemanha e a Itália, e se aproxima de países como o Afeganistão, a Arábia Saudita. Ou seja, de países, digamos assim, extremistas e que não são democracias. Recentemente, nós vimos o despertar, o despontar, de uma bela amizade entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Obviamente, essa amizade está muito mais dada ao fato de que políticos autoritários se atraem do que a parcerias econômicas, políticas vantajosas. Mas pouca coisa boa deve sair do Brasil nessa relação entre os dois candidatos a ditadores aqui. A terceira questão que eu separei no nosso vídeo é a questão da gestão ambiental e do desenvolvimento. A teoria econômica contemporânea, o mais estranho do pensamento econômico, que já superou esse liberalismo chica-chambói do Paulo Guedes, já percebe, de maneira muito intensa, que você não tem como resolver o problema do desenvolvimento econômico sem resolver também o problema da questão ambiental. Meio ambiente é desenvolvimento e vice-versa. E nesse sentido, nós sabemos que o Brasil fracassou e tem fracassado muito na gestão ambiental. A péssima gestão ambiental do governo Bolsonaro tem afastado investidores, inclusive isso contribuiu para esse aumento absurdo do dólar. Muita gente acha que o dólar aumentou apenas por causa da pandemia. Não é verdade. A gestão ambiental afasta as pessoas, afasta os investidores do país. Isso é terrível. E não existe nada nesse momento que nos faça pensar que a péssima gestão ambiental do governo Bolsonaro possa melhorar. Além disso, tem uma outra questão importante aqui, a questão talvez mais importante ainda, porque tem a ver com a vida das pessoas. A péssima gestão ambiental, o desmatamento excessivo nas florestas do norte do país vão interferir no clima. E nós já tivemos um ano em 2019, um ano em 2020 com poucas chuvas. Choveu menos do que deveria chover. Resultado, as reservas de água estão abaixo da média para o período. Isso pode provocar a falta de água nas torneiras? Sim. Mas também pode provocar a falta de energia. Afinal de contas, a grande matriz energética do país é a água. Sem água nas empresas, sem energia nas casas e também nas indústrias. E, paradoxalmente, isso é muito importante, tá, gente? Quanto mais se desmata no norte do país, mais intensas são as chuvas no sul. Não quer dizer que chove mais, mas chove pouco, mas quando chove, chove de maneira muito intensa, o que vai aumentar os riscos de catástrofes ambientais, como nós já estamos vendo no sul do país. Recentemente, na minha região, também, com mais de 10 mortos, deslizamentos, alagamentos, infelizmente, essa cena deve tornar-se mais comum. O que gera um prejuízo incalculável no sentido das vidas das pessoas, mas também gera um prejuízo econômico. O quarto ponto que eu separei para vocês aqui é justamente isso, a dimensão econômica e da qualidade de vida. Porque, afinal de contas, não existe qualidade de vida sem termos uma boa gestão econômica, sem termos desenvolvimento econômico. E o que as pessoas querem, é claro, é viver melhor, terem mais conforto, ter mais lazer, e por isso nós precisamos de uma economia forte. Será que existe possibilidade de ter essa melhora econômica? Na cabeça do Paulo Guedes, sim. Ele já falou várias vezes sobre o crescimento em V. A economia cai por causa da pandemia, termina a pandemia, a economia sobe, formando um V nos gráficos econômicos. Mas será que essa possibilidade existe em algum outro lugar, além da cabeça do Paulo Guedes? Eu diria para vocês que, infelizmente, não. Existem vários motivos para a gente pensar isso. O primeiro deles é o grande número de desempregados no Brasil, quase 15 milhões de pessoas sem emprego, dependendo do auxílio emergencial, que deve acabar agora, em janeiro já não deve ter mais, ou pelo menos deve diminuir. Mesmo que o governo queira continuar pagando o auxílio emergencial, ou aumentar o valor do Bolsa Família, nós temos um problema sério aqui, que é não ter dinheiro para fazer isso. Bom, mas a economia vai se recuperar. Vejam só, para que haja desenvolvimento industrial, nós precisamos ter consumo. O fim do auxílio emergencial, com 15 milhões de desempregados, implica numa diminuição muito grande do poder de consumo da sociedade brasileira. Se não há consumo, não há desenvolvimento industrial. E se não há desenvolvimento industrial, não há geração de novos empregos. Nesse caso, nós podemos entrar num ciclo retro-negativo, que vai alimentar menos consumo, menos produção industrial, mais desemprego, menos consumo. E aí você vai dizer, bom, professor, mas então, de repente, nesse momento, nós temos uma intervenção estatal aqui, nós temos uma questão keynesiana. Poderia ser, mas olha só, o Brasil inicia 2021 sem ter o orçamento de 2021 aprovado, o que por si só é um absurdo, que eu não sei se já aconteceu na nossa história. E além disso, nós temos hoje um Estado com a maior dívida pública da história do Brasil, chegando a quase 80% do PIB. Mesmo que, por um passe de mágica, Bolsonaro passe a entender de economia e perceba que Paulo Guedes não entende nada, mande ele embora, traga outro cara no lugar dele, a capacidade do Estado intervém nesse momento é muito baixa, por causa da nossa grande dívida pública. Então nós temos produção industrial paralisada, desemprego, sem consumo, aí você poderia dizer, bom, pelo menos não vamos ter inflação, o que não necessariamente é verdade, porque mesmo com a queda do consumo nas camadas mais baixas, ainda existe uma certa, uma demanda por consumo que ficou paralisada nas classes médias e altas. Essa galera deve ir ao mercado, deve gastar mais em 2021, o que provavelmente vai gerar uma pressão inflacionária, que em 2020 a inflação esteve alta, está alta, e atingiu mais as camadas mais baixas da sociedade, as camadas mais pobres, agora em 2021 ela deve migrar e atingir principalmente a classe média e as classes altas. Ou seja, galera, eu gostaria de vir aqui e dar boas notícias para vocês e dizer que existe realmente uma possibilidade prática do Brasil se tornar um país melhor em 2021, que 2021 seja um ano melhor. Será melhor no sentido de vida, né? Nós não vamos ver mais tantas pessoas morrendo em decorrência dessa doença. mas sobre o ponto de vista social, econômico, ambiental e político, existem poucos motivos que nos façam crer que 2021 será melhor. E se você chegou até aqui, chegou até agora nesse vídeo, vai, deixa nos comentários, quero muito saber quais são as suas expectativas para 2021. E não se esqueça, inscreva-se no canal. No mais, forte abraço a todos e valeu!